Como um relâmpago que sai do oriente E se mostra o ocidente, assim será a volta de Jesus Foi ele mesmo quem um dia prometeu Eu irei, mas voltarei pra vos levar para o céu Naquele dia haverá um grande pranto Gente, por todos os cantos tua notícia vai ouvir Algo estranho acontecendo por aqui Aquele povo barulhento não se encontra mais aqui Estavam dois trabalhando em campo De repente um sumiu e o outro lá ficou chorando Lá no colégio o professor a ensinar De repente ele sumiu e não se sabe explicar Em muitas fábricas sumiram operários Muitos carros se chocaram sem ninguém pra os guiar E os desviados chorando a se lamentar Foi Jesus que veio para o seu povo arrebatar E aquele crente que estava vacilando Vivendo de qualquer jeito dizendo Vai demorar O arrebatamento não será agora Quando estiver mais perto eu irei me preparar Tal como as virgens loucas ficará chorando Dizendo abre a porta Quero entrar, ó meu senhor Mas será tarde Ouvirá naquela hora Tiveste oportunidade Porque não se preparou Foi Jesus Cristo quem falou no fim dos tempos O amor de muitos aqui irá esfiar E muitos crentes já perderam este amor E por isto estão sem forças para o Senhor buscar Muitas doenças este mundo assolando E nem mesmo a medicina mais consegue controlar Há tanta fome, tanta guerra e violência É a Bíblia se cumprindo E o fim do Jesus Cristo vai voltar Não há mais tempo pra ninguém se preocupar Com esta crise financeira que este mundo está a enfrentar Muitos reclamam O culpado é aquele Que não tem a competência para administrar Porém os crentes que conhecem a palavra E tem o Espírito Santo para lhes esclarecer Não se reclamam do que está acontecendo Cada dia se preparam para o arrebatamento Vamos irmãos a cada dia vigiar Pois a guerra está travada Não podemos vacilar Alguém lutando pra tomar nossa coroa Colocando empecilhos pra gente não caminhar Porém a igreja revestida de poder Entra com fé na batalha e põe o diabo pra correr Avança a igreja com o poder que Deus te deu Sabes que não és daqui Tua morada é o céu Avança a igreja com o poder que Deus te deu Sabes que não és daqui Tua morada é o céu Avança a igreja com o poder que Deus te deu Avança a igreja com o poder que Deus te deu Avança a igreja com o poder que Deus te deu